Participaram da solenidade de entrega da medalha Mérito Legislativo 2011 políticos homenageados, familiares e amigos dos agraciados. Este ano, 22 pessoas em uma instituição de ensino receberam a medalha. Forma de reconhecimento e a gente se sente muito grato por estar podendo agora levar no ombro essa homenagem. Eu acho que foi uma oportunidade, uma festa muito bonita e todos os homenageados merecem o título que foram dados. Muito feliz, eu acho que resultado, acredito, de um trabalho ao longo dos anos. Isso para mim é uma grande honra, estar aqui recebendo essa medalha do Mérito Legislativo. A medalha do Legislativo é a maior honraria da casa, que anualmente é oferecida a autoridades e instituições por relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí. Cada vereador não só é reconhecido, mas reconhece aquelas pessoas que precisam ser homenageadas. Como parte da solenidade de entrega da honraria, também foi inaugurado o Salão Nobre da Câmara Municipal, batizado de vereador Vieira Toranga. Familiares do homenageado participaram do evento. Foi um reconhecimento belíssimo por os 38 anos que ele passou aqui nesta casa e que desenvolveu a função de vereador e que trabalhou muito pelas comunidades carentes, pelas crianças, os idosos e desenvolveu a função dele muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.